Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro. Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro e não preciso fazer, que tem sopro. Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro e não preciso fazer, que tem sopro. Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro. Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro. Eu ia fazer o negócio do sopro e não preciso fazer, que tem sopro.